A vítima foi localizada já sem vida. De acordo com a PM, o homem foi encontrado com seis ferimentos de disparos de arma de fogo que o atingiram na região do tórax e nos membros superiores. A ocorrência foi registrada no bairro Floresta, em Braço do Norte. O suspeito de ter realizado os disparos, um vizinho do homem, já foi identificado pela polícia. Uma desavença entre ele e a vítima teria motivado o crime. A esposa do acusado prestou depoimento. Ela disse que por causa da desavença, o marido dela não suportava mais as provocações da vítima. Ela afirmou ainda que não sabe onde o marido está. A polícia segue em busca do suspeito. Edvelton da Rosa para o Câmera Aberta.